O que eu vi com o amor? O que se passou? Como pode morrer? Terá sido o meco dos dois? Não sei o que foi, quem poderá responder? Só o que eu sei é que no fundo desse meu coração A paixão guarda o mesmo calor E acredito que um dia você vai se trocar Que esse amor foi bom e sempre será Você não vai me esquecer Você não vai me apagar Se decidir procurar outro amor Vai perceber que não é fácil encontrar Quem te ama e melhor O que eu vi com o amor? O que se passou? Como pode morrer? Para mim foi grande a dor Ao ver que acabou E você nem se importar Só o que eu sei é que no fundo desse meu coração A paixão guarda o mesmo calor E acredito que um dia você vai se trocar Que esse amor foi bom e sempre será Você não vai me apagar Você não vai me apagar Se decidir procurar outro amor Vai perceber que não é fácil encontrar Quem te ama e melhor Vai ver pouco a pouco Que a gente tem que jogar no jogo Que a gente tem que jogar no jogo E que ao final de todos o nosso era muito maior Será muito maior Só o que eu sei é que no fundo desse meu coração O que eu sei é que no fundo desse meu coração A paixão guarda o mesmo calor E acredito que um dia você vai se trocar Que esse amor foi bom e sempre será Você não vai me apagar Você não vai me apagar Você não vai me apagar Se decidir procurar outro amor Vai perceber que não é fácil encontrar Quem te ama e melhor O que eu vi com amor O que se passou Como pode morrer Você não vai me apagar 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 Você não vai me apagar